Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vocês vão ver o que vocês têm mais me perguntado no meu Instagram, que é a minha opinião sincera sobre Keren e a Maja está morando aqui com a gente agora. Na verdade, eu fiz essa abertura de vídeo ontem, só que por algum motivo minha câmera apagou. E aí por isso eu tô fazendo agora essa outra abertura de manhã cedo, tipo, literalmente acabei de acordar. Luzinha também tá aqui no chão jogada, tomando leitinho dela, assistindo Peppa Pig, olha só. Tá aqui de boa. E o vídeo a seguir que vocês vão ver é a nossa rotina de ontem, tudo o que aconteceu ontem. Então vai ficar aí com vocês o vídeo de ontem. Elágio deitando. É, cara, não é o Elágio, tu me lambeu o chão. Elágio, não ficou boca, não. Ele, eu acho que foi o Lulu que derrubou um cupcake ali e ele tá limpando. Só queria limpar com a boca. Que tal, Lulu? Que nojo. Era você que devia estar limpando, mocinha. Sabia? Elágio, tu pode colocar ela pra limpar, viu? Quando ela sujar. Tu dá um paninho pra ela, spray e ela limpa. Ela limpa, sério. Viu, Lulu? Cadê o outro? Observa que a mocinha sujou o chão com o cupcake também. A mamãe vai limpar aqui. Ela tem a boca furada. Ela tem a boca furada. Polha, 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 polha. Acho que ela gostou da abelhinha, gente. Yeah! Ela tá fazendo isso em cima de mim hoje. Então a abelhinha foi maravilhosa. Yeah! Polha, 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 polha. Tá quase saindo do chão, Lulu. O que? Oh, 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 ok. Tá tudo bem? Sim. Machucou? Nossa, a abelhinha é perigosa, né? Cuidado. Pronto, pode voltar aqui. Vai, vem. Ajuda? Isso. Pode voltar. Ela desistiu da abelhinha, gente. Tadinha. Pronto. Aí é mais seguro pra mim e pra Lulu agora. Se ela ficar pulando em cima do tapete, não vai se machucar. Vai, Lulu! Vai, Lulu! Polha, 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 polha. Olha a alegria da cada criança, gente. Melhor brinquedo de todos. Yeah! Não tem jeito, né, mulher? Olha só que linda que tá as flores do aniversário da Luísa. Elas se abriram, tão bem mais bonitinhas. Tão lindas. Eu amo essa cor, gente. É minha cor favorita. Olha só, gente. A laje, ele é muito prestativa. Ele já arrumou a casa, varreu o chão inteiro. Ele lavou o prato também. Guardou os pratos. Ele fez comida, levou pra Karen. Ele... Karen é um bom marido, viu, querida? Eu sei, querida. Dei valor, viu? Dei valor. Porque ele arrumou a casa inteira. E tá aqui a Luísa. Com a bonequinha. E aqui tá o cachorrinho deles, né? Que a Luísa morre de medo de coco. Mostra o que ele já sabe fazer. O quê? Ele sabe fazer uns troços. Senta, senta. Fira, aêêêêêêê. Ró? Chiques. Sabe? Chiques. Foi, foi, foi. Isso, hein? Gira, finge de morto. Finge de morto. Deixa eu ver se ele sabe falar em português. Senta, senta. Senta, Coco. Senta, Coco louco. Senta. Senta, Coco. Senta. Senta, Coco. Senta. E aí, vai descer aí. Sentou. Senta. Não bate. Não bate o som. Peraí que eu acho que o Coco sujou a câmera. Deita, Coco. Deita, Coco. Deita. Deita, Coco. Deita. Aí. Depois de um esforço ele deitou, né, gente? Bichinho. Vamos lá, volta o Coco. Ok. Vai lá. Vai lá, Coco. Tchau. Pronto. Pronto, Lulu. Tá seguro, Luiz. A Coco foi embora, Lulu. Agora você pode brincar, que a bichinha tá com medo de Coco, gente. Porque Coco, ele é muito agitado, sabe? Ele é um labrador. Então ele vive correndo, brincando, pulando, latindo. E a Luiz fica um pouco assustada, porque a Luiz é mais calminha, sabe? É, depende. Às vezes ela é calminha, às vezes não. O que é que tu tá fazendo, Luiz? Tá colocando um avião no carrinho de nenê? O seu nenê agora é um avião gigante? Oxi, xixi, xixi. Oh, oh. Ei. Oh, oh. Quebrou. Oh, oh. Quebrou, Lulu. Simples, amanhã, ó. Você pega uma pecinha aqui. Oh, aqui, Lulu. Consegui. Uou. Xiu, xiu. Léu. Toma. Pronto. Me dá um beijo. Beijo. Beijo, porque eu consertei. Oh, que lindo, gente. Muito bom ser mamãe. Muito bom. Oxi, quebrou de novo, mulher. Quebrou de novo. Gente, vou consertar de novo. Olha, é assim, ó. Acho que eu vou guardar essa aqui, né? Então, pessoal, tem muita gente me perguntando se querem ir lá e já estão morando aqui com a gente. E a resposta disso é sim. Eles estão morando com a gente. Eles vão passar um tempo. Pra quem não sabe... Oi! Pra quem não sabe, Elayge querem acabar de se casar. E você sabe como o começo de casamento é difícil. Eles precisam de apoio, né? Porque quem casa, quer casa. Mas não é todo mundo que tem esse poder, né, gente? Então, eu e Jonas alugamos essa casa grande, que tem mais de cinco quartos, justamente pra abrigar eles aqui, pra quando eles se casassem, né? Porque Kerem e Elayge estão começando uma vida agora, né? E eles até mudaram pra Utah, pra tentar a vida lá. Só que eu acho que eles não se adaptaram muito bem, sabe? A família de Elayge tava toda lá. Só que eles não estavam, vamos dizer assim, ajudando muito. Kerem e Elayge não gostaram muito do jeito que as coisas estavam indo lá em Utah. Então, eles resolveram mudar aqui pra Flórida pra tentar a vida aqui. Se não for do jeito deles, eles vão tentar em outro lugar, né? Porque a vida é assim, a gente vai em um lugar, não dá certo, vai em outro, vai em outro e até acertar, entendeu? Foi assim que a gente fizemos e continuamos fazendo. A gente já morou em quatro lugares. E até agora, Flórida tá sendo o lugar que tá, sim, sendo pra nós. Só pra responder umas perguntas, eles não vão morar aqui pra sempre com a gente. Eles vão morar aqui só até eles se ajeitarem, até eles tiverem um dinheirinho extra pra poder alugar um apartamento ou comprar uma casa própria deles, né? Lógico que eles não vão morar aqui comigo pra sempre. Imagina, sei lá, eu com meus quatro filhos, querem com os cinco filhos dela e todo mundo aqui junto. Não ia dar muito certo, né? A não ser que eu morasse numa super mega mansão que nem os Kardashian, né? Mas por enquanto, eles vão ficar nessa casa mesmo. Eu tô falando deles agora porque eles acabaram de sair, eles foram dar uma volta de bicicleta e andar com o Coco, que é o cachorro deles. E é isso, né? Deixa eu mostrar onde eles estão ficando pra vocês. A gente arrumou um quarto pra eles, eu e Johnny saímos pra comprar um quarto novo e a gente ajeitou tudo pra eles ficarem bem confortáveis aqui. E é isso. Aqui em cima tá um pouquinho escuro, né? Mas então, aqui é o quarto deles, eles estão ficando aqui. Vocês lembram, né, que isso aqui era nosso? Então praticamente a gente deu nosso quarto antigo pra eles e montamos aqui no quarto de visita mesmo. Olha, tem nosso abajur antigo, nossa cama antiga, nossa decoração antiga, até nosso cobertor antigo tá aqui. Olha que fofinho, uma roupinha de cachorro, uma roupinha de coco, tá aqui em cima da cama. Tem nosso espelho antigo, nossa cômoda antiga, tudo aqui pra eles. Tá muito bonitinho. Ficou fofinho. Aqui tem o closet deles. E aqui a gente separou esse banheiro pra eles. E aqui tem tudo certinho, né? Tem até uma banheirinha aqui pequena. Tudo certinho pra eles. Eu e Johnny compramos um quarto novo, compramos isso, isso, isso e isso. Falta de tá muita coisa, olha, tem caixa ainda pra tirar e pra ajeitar. Então tá um pouco desorganizado. Tem muito que organizar, mas por enquanto tá assim. O Johnny, ele tá bem de boa sobre que a Erin é lá de morar com a gente. Ele ama eles, então ele não tem nenhum problema com isso. Mas quando ele chegar do trabalho, eu vou perguntar pra ele pessoalmente. Vou gravar a resposta dele pra vocês. Só pra gente ter certeza, né? O que será que a Lu tá fazendo, gente? Ela tá muito quietinha. Bora espionar aqui, peraí. Acho que ela viu a gente. Lu, Lu! Tá sentada aí? Sozinha, balançando no carrinho? Ela amou esse carrinho. Ela passou literalmente o dia todo colocando coisas nesse carrinho e levando pra lá e pra cá. Olha só. Ela literalmente tá fazendo isso o dia todo. Eu amo esses momentinhos de mãe e filha. Quando a Lulu pede pra ficar no meu colo, eu dou carinho nela. Criar um cheijinho é muito legal, gente. É sério, é difícil, mas é muito legal. Tentê! Tentê! Tentê chegou! Tentê, ela tava comigo até você chegar aqui. Foi? Ela tava comigo, me dando carinho. E aí você chegou, ela já saiu de perto de mim, olha. Ela já saiu. O que foi, Lulu? Foi pro chão. Estamos dando uma voltinha na rua porque a Luísa pediu pra sair, pra levar a filha dela pra passear. Agora tá chamando os vizinhos. Tá chamando os vizinhos, é mesmo. Ela sabe que os vizinhos moram aqui e ela é muito amiguinha dos vizinhos. E olha só, gente, que fofa. Isso aí, Lulu. Vai ser uma boa mamãe. Muito bem. Yeah. E ela é rápida. Tá quase correndo com a filha dela. É alta velocidade. E aí, baby, como foi o trabalho hoje? Foi bom, foi corrido. Bastante corrido. E aí, vendeu muita casa hoje? Eu comecei com muito cliente. Ah, ok. Olha aí, gente, se vocês quiserem comprar uma casa aqui na Flórida, o povo vai ser com John. Porque ele trabalha com casas. Esse cara sou eu. Eita, meu Deus, vai me atropelar. Eita, eu, eu, eu. Tem que ter cuidado, Lulu. Tadinha. Isso. Isso. Aí, pronto. Vida que segue. Seja mais cuidadosa. Lulu cansou do seu carrinho. E mamãe cansou de andar. Então, mamãe está voltando para casa. E Lulu não quer andar sem mamãe. Então, a gente está voltando agora. Lulu está correndo para ver mamãe. Olha que fofo. Carro. 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 Isso é desculpa?! Não doeu? Como assim? Bateu na barba? Não. No aparelho. Não? Você sentiu meu aparelho? Não. Mas eu imaginei que se você fazer assim, bater na boca deve doer. Ah, no começo doia, mas agora não doia mais. Mas agora esta acostumada. E a barba, gostou? Estou acostumada já. Que bom, porque vai ficar... As meninas do meu Instagram estão com um crush por você, Amu, sabia? Por causa da sua barba Toda hora elas falam, nossa, como tá linda a barba dele, gente, deixa crescer Acho que Lulu também tá com um crush, porque ela fica passando É, ela fica, olha aqui Ela beijou aqui outro dia Oh, que fofinho Deixa eu ver, deixa eu ver a barba Yeah, looks good Amor, queria te fazer uma pergunta O que é que tu acha que querem ir lá de morona aqui com a gente? Hum? Seja sincero Você gostou? Sério, gostei Ok Porque é tipo, é mais gente, mais diversão Eu posso malhar com a leja, você pode zoar com o querem Por que eu tenho que zoar com o querem? Eu não posso, sei lá, malhar com o querem, zoar com o querem, não? Vocês podem ter um tempinho de mulher, a gente pode ter um tempinho de homem Sabe por quê? Tem muita gente falando que você tá incomodada com eles morando aqui Não, jeito nenhum Eu gostei, realmente gostei Mas pessoal, esse vídeo já ficando por aqui Eu queria trazer a Luluzinha pra dar tchau pra vocês Mas ela tá dormindo Ela dormiu assistindo o filme, gente Não se esqueçam de se inscrever no canal se você é novo aqui Deixar seu like E faça parte da nossa família, gente Faça parte da nossa família Seja um dos nossos filhinhos, né amor? Ou irmão, sei lá Não se esqueça que amanhã a gente tem mais vídeos E tchau, tchau 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 Tchau